12 horas e 7 minutos, você que tem doutora, sabe quando eu tô aqui na Copa ou é dica ou é entrega de prêmio, né? E a gente vai entregar mais um prêmio dessa vez aqui, olha, o vale presente no valor de 100 reais. Quem vai receber é o Clebson Alcântara. Tudo bom, Clebson? Tá ótimo. Mas quem ganhou foi? Minha sogra. E ele é mungero, muito legal, veio receber aqui a premiação da sogra. Como é teu nome? Como é o nome da tua sogra? Dona Adria Maria. Adria Maria, um beijo está entregue, que é lá do Jorge Teixeira, tá? Ele queria mandar um beijo pra Ana Júlia, que é a filhinha dele, que tá fazendo aniversário, né? Sim. Pai, fala aí, manda um beijo. Beijo, minha filha. Papai te ama muito. Beijo pra minha mulher também, Yasmin. Tchau. Um beijo, peixinho, coração explode pra todo mundo. Clebson, obrigada. Quer mandar um beijo pra mais alguém, Clebson? Só um abraço pra todo o pessoal aí do Jorge Teixeira, Nova Floresta. Valeu. Oh, Ana Júlia. Foi o cara da música que tu botou Ana Júlia, né, tua filha? Por isso. Também, né? Beijo, Clebson. Obrigada, viu? Obrigada. Isso, vai direitinho pra casa, hein? E vai entregar pra tua sogra, não vai lá na revés pra pegar roupa masculina, não. Por falar em reverso, por falar em reverso, olha quem tá aqui, Lene. Tudo bem? Lene, que eu ameacei, ameacei, ameacei a Lene pra vir aqui. Aí a Lene veio, trazendo a nova coleção, tava viajando, né, Lene? Isso, tava em São Paulo, trouxe uma coleção belíssima. Trouxe o macacão pra mim. Macacão pra Márcia. Qual é o up da moda agora? A gente tá aqui com dois casais, a gente tá vendo aqui que o pessoal aqui tá lindo, já tá linda, já adorei aquela calça ponta cura ali. Me explica esse look. Olha aqui tudo, essa blusa floral, né, com essa calça assim, clara. Olha que lindo esse look. Pode andar, vai aqui na frente. Vamos lá. A Yanka também está belíssima. Essa jaqueta é uma jaqueta militar, não? Unissex, militar. E aí isso aí tudo, essa moda já tá vindo de São Paulo. De São Paulo. Essa é a tendência, vestido com jaqueta, camiseta assim, floralzinha. Ah, olha que legal. Olha aqui tudo. Ela tira, porque ela pode usar, mas é uma jaqueta que é unissex, pode ser masculina ou feminina a moda, né? Isso mesmo. E o vestido dela? Olha esse vestido super sexy. Dá uma voltinha aí, Yanka. Olha um vestido que dá pra ir pra uma baladinha. Fresquinho, né? Fresquinho, super bonito. Isso. E elegante, né, Márcia? Segura aí pra mostrar o detalhe atrás. Elegante. Coloca o sapato, olha. Pode ser um sapatinho mais... É, eu acho que ele pode ir pra balada, mas aí também pode ir ali, num café da manhã pode? É muito pesado? Isso. Tá, né? Não, tá? É pesado. É pesado. Manal, você vai pro cinema e tal, dá pra ir, tá? Se não for muito frio, entra, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito frio. Põe a jaqueta. E a jaqueta tá aí, olha, já vai. E aí já esquenta, né? O legal é que dá pro casal, né? Ir pro cinema. É, me presta aí tua jaqueta, que eu tô comprando e vou usar tua jaqueta. Obrigada, meninas. Agora esse look dela tá lindo. Perfeito. Olha, a Natália. Natália tá linda. Pode botar os dois aqui. Natália, pode embolsar. Obrigada, meninas. Bianca, obrigada. Obrigada, meninas. Natália, com um look belíssimo. Olha, essa é a tendência, essa panta está super na moda. Panta social, olha. Deixa eu ver aqui o blazerzinho. Olha que lindo. Esse blazer tem um tecido bem molinho, né? Bem mole, bem leve. Super bonito, né? Olha que elegância, né, Márcia? Lindo, 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 lindo. E esse aí já faz um executivo, né? Já faz um look mais executivo. Porque a Reverso 92 tem todos os looks e agrada a todas as idades. A profissão também. A gente vê que, de repente, essa profissão é uma profissão mais de escritório, uma profissão de empresa, né? E aí pode vestir essa calça, com essa camiseta, muito show. Segura um pouquinho. Isso. Que é pra poder mostrar ali a calça. E essa é a moda do momento. Em São Paulo é só o que tá usando, Márcia. A pantacor, com blazer. Isso mesmo. Agora, esse sapato aí é bem ousado, né? Eu gosto mais de escarpão. Eu sou calça e escarpão. Também vai bem. Com escarpão, né? Isso mesmo. Também com escarpão. Bonito. Cor. Tem alguma coisa a ver com a cor, assim? Quais são as cores que estão em alta nessa coleção? O floral, ele tá sempre em alta, né? Essas estampas, assim, floral. Não sai de moda, né? Sempre é tendência, né? E a gente pode combinar o floral com cores sólidas, neutras, como ela tá combinando com o preto, com as cores preta e branca. E também pode botar uma corzinha também nessa pantacor. Tem outras cores nessa pantacor? Tem. No momento, nós só temos a preta, né? Porque a preta é o que dá com tudo, né? É o que combina com tudo. E o blazer? O blazer nós temos preto, temos outras cores. Além desse modelo, nós temos muitos outros. E sempre nesse tecido, eu adorei esse tecido. Olha ali. Esse tecido fica bem leve, né? Bem fresquinho pro nosso clima, que ele é excelente, né? Show. Obrigada, Natália. Foi a Natália com esse cabelo lindo. Que é o meu, Natália. Lindíssima. Que é mesmo o teu, né? E vem ele, o João. João já é, eu já conheço o João. Ele tem aquele olhar assim. Um look ousado. Olha, você vê, Márcia, que aí ele tá usando, né? Uma jaqueta. Olha aqui tudo. Com essa calça mais esporte fino. Né? Essa gravata. E uma camisa. Ele tá com uma camisa social. Aí você tira. O Alisson gostou muito desse look, né? É. Adorou, né? Tá bem. Pra aquele homem ousado, né? Que gosta de usar. Isso. Coloca uma peça que já tem no guarda-roupa, que é a calça, que é a camisa social, né? Põe a peça e dá esse look, esse arremate aí com a calça mais ajustada. Bem rebelde. É rebelde esse estilo ou não? Não. É um despojado, né? É um despojado com sapatênis, que fica bem legal. Fica jovem, né? Um look moderno, né, Márcia? Então, um look assim, bem moderno. E gostei dessa gravata também, né? Tô convidando com o formidão nessa gravata com essa calça, ficou bem legal, né? Tá aí, ó. Porque hoje já não tem mais aquele negócio do tradicional, né, Márcia? Antigamente o povo usava aquele blaze, aquela calça social. Hoje não. Hoje a moda tá evoluindo, né? É misturar. É misturar. Eu sou muito adepta disso, de fazer essa mistura. Eu não gosto de conjuntinho, não. Não dá, ninguém vai me ver com saia combinando com blazer. Nunca vai me ver. Se me ver, me empurra porque eu não tô bem, dá um tapo porque eu não tô bem. Então, eu gosto muito dessa combinação, assim, de colocar um preto com branco e põe uma cor dentro. Combinar uma outra cor de blazer, tipo um laranja com um begezinho e uma blusa, assim, bem floral. Eu acho que fica bem interessante. Fica legal. Você tá sempre muito elegante e agora vai tá sempre de reverso, né, Márcia? Reverso 92, seu jeito é reverso de ser. Isso aí. Muito show. E diz de novo os interesses da Reverso 92, Lênin. Então, nós estamos no Shopping Grande Circular e no iShopping São José. Vocês podem também seguir nas redes sociais, viu? No Instagram é lojas__reverso92. E no Face é reverso-reverso. Reverso-reverso. Isso mesmo. E aí, lá, você coloca todas as fotos, vai atualizando a moda, vai dar dicas de modas também. Isso. Tempo todo. Tem aquela câmera ali, olha. Pode falar a câmera, que eu fiz prendida. Sem óculos. Não é que eu quis vir mais jovem, sabe? Não, para. Para com isso. Para com isso. Você é uma mulher jovem. Você é uma mulher linda. Novíssima. E ela também tá de reverso. Também. Olha que tudo. E hoje eu não vou desfilar. Ela disse que não quer desfilar. Vem comigo. Vem. Vamos juntas. Me explica essa saia. Agora eu acostumei, né, Márcia? Vou falar de vocês. Me explica essa saia. Olha que tudo. Não é uma saia, gente. Olha. É um vestido. O Ivan acabou de me corrigir aqui. Olha que tudo. É um vestido e o veludo. Tá super me alta, Márcia. Muito show. A gente vê blazer, vê blazer de veludo, saia de veludo, vestido todo de veludo. Mas eu adorei isso. Tá bem elegante, né? Bem elegante. É um vestido, gente. É muito prático. Isso mesmo. Pegou no guarda-roupa, colocou, já era. Pode ir para um jantar. Então. Você coloca um blazer, pode ir até para um casamento. Então. Ficou lindo. Adorei. Obrigada, Márcia. Gente, mais uma vez a Lene Nascimento traz o que é de must have da moda, para justamente mostrar para você por dentro da moda, que em reverso 92, fica lá no shopping São José e na Grande Circular. O telefone para contato está aí. A gente vai para o intervalo com a Lene, com os modelos da Lene. Podem desfilar, meninas. Fiquem à vontade aqui, tá? A gente vai para o intervalo e volta já, já. Vocês. Sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.